Tem gente que tá aproveitando essa época pra ganhar dinheiro. É que todo mundo tenta se refrescar do jeito que dá, né? E tomar sorvete é uma boa ideia. Quem tá comemorando é o pessoal que trabalha nesse setor. As vendas cresceram muito, viu? Morango, tangerina, chocolate, sorvete é sempre uma delícia. E agora, com esse calorão, ele vai muito bem, né? Tá quente demais, então pra passar um pouco a tarde, de comer alguma coisa diferente, a gente vai aqui tomar um sorvete. Nesse verão, tem de melhor pra gente. Vocês escolheram que sabor aí? Eu escolhi passas ao rum e morango. E pra ganhar a clientela, as sorveterias apostam na criatividade. Essa daqui em Sorocaba, por exemplo, tem taça de sorvete diet com frutas. Durante o verão, principalmente, o movimento aqui é intenso. E é cada sorvete que dá água na boca só de olhar, como esse aí dentro do abacaxi. E pra dar conta de toda essa demanda, o time de funcionários da sorveteria precisou ser reforçado. No final de semana, chega a ser até seis, sete a mais. Durante a semana, três, quatro, pra durante a semana, pra dar conta. Essa distribuidora de sorvetes em Sorocaba distribui o produto para 70 cidades do estado. Por isso, o trabalho também tem sido intenso pra cumprir todas as entregas. No ano de 2018, a gente pode considerar a média de 19% no total, tirando uma média de 19% de crescimento com o produto sorvete, o segmento de sorvete. Em litros, a gente pode considerar um milhão de litros de aumento nesse período de um ano produzidos. E aí E aí E aí E aí